Música Ai, só essa que é Música 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 Um segundo Uma pergunta, você sabe por aqui algum restaurante ou algo para ir a comer? Não, não sei, ve no celular, estou com pressa, por favor Ah, está bom Disculpa, pero vou demorar um momento, estou comprobando aqui todos os meus balances, todos os meus dineros, tá? Eu estou com muita pressa Desculpa, um momentinho, vai? Estou comprobando aqui meus balances, meu dinheiro, que está todo seguro Eu preciso usar o caixa, por favor, só tem esse só Só tem este funcionando? Sim Você está demorando o meu Já acabou? Espera aí Já, já estou acabando, tá? Ah, tá Um minutinho mais Vamos 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 Eu preciso usar o caixa Ei Moço Ei Ei Por favor Eu preciso usar o caixa Eu preciso usar o caixa Já está, já estou acabando, tá? Vamos Vamos Ei Você não quer comer? Ei? Você não quer comer? Sim, estou aqui buscando um restaurante, sim. Eu sei um lugar ótimo. Sim, sabe? Sim. Ah, me ensinha para mim? Vamos. Vamos primeiro a minha casa para arrumar-me e tal. Como se chamam vocês? Larissa. Larissa? E vocês? Ariane. Ariane. Vocês são muito gato, né? Esta é minha casa, meu apartamento. Vamos lá. Eu não sei o que você está dizendo. Sim? Quem é o senhor? Vamos sentar aqui. Não tem ninguém, não? Não. Vem, Alu. Pode dar os chinelos? Sim, tira, tira. Mais jovem. Mais cómodo. Ah, deixa aqui. Ah, bem-vindos. Que gato que sois. Quanto anos vocês têm? Dezenove. Dezinhueve. E vocês? Dezoito. Ah, muito novinhas, não? Sim. Gosto. Eu sou de aqui, de dois. Carioquinhas. 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 Sim? Sois amigas, hermanas? Irmães. Sois hermanas? Sim. Nossa. Onde vamos a comer? Não, não vamos a comer. Você vai voltar ao banco, vai pegar sua tarjeta e vai retirar o dinheiro com sua tarjeta. Tá? Vai. Fora de minha casa. Você está brincando. Não, estou brincando. Vai. Vai. Vem. Vai. Fora de minha casa. Brincando. Brincando. Vai. Vai. Sal. Vai. Interessadas. Não vamos ter interessadas. Não, não come antes. Olha. Amém.